tá saindo rumores fortes de que a Marvel já tá cogitando seriamente em trocar o Jonathan Majors, né, o ator do Kang, que por causa de algumas polêmicas aí envolvendo agressão física, que rolou essa semana, ainda ele não foi julgado oficialmente lá nos Estados Unidos, mas dizem que a Marvel já tá considerando essa troca de ator, ou até mesmo a troca do personagem, né, eles desistirem dessa ideia de usar o Kang e partir pra um outro personagem, algum outro vilão aí dessa nova fase da Marvel, e essa notícia veio tomando uma repercussão grande, justamente porque, além de estar no começo dessa fase do multiverso ainda, o Kang ainda tá sendo trabalhado, tem a questão da... o que também ajuda a Marvel, pelo que dizem, né, o que ajuda eles a cogitarem essa possibilidade de troca, foi a recepção negativa de Homem-Formiga quanto Mania, né, que não foi tão bem recebido pela crítica e pelos fãs quanto a Marvel imaginou, e isso também ajuda um pouco nessa possibilidade da Marvel trocar o vilão ou o ator que interpreta o Kang, né, Albert? Então, você acha que pode acontecer isso mesmo? Você acha que é só conversa, eu acho que pra medir a recepção dos fãs, se eles apoiam isso ou não, o que você acha que vai rolar? Bom, a primeira coisa de tudo a falar disso é que toda e qualquer empresa que quer se posicionar no mercado tem que ter um RP muito forte, né? Aqui no Brasil a gente fala RP, que é o Relações Públicas, e nos Estados Unidos, em inglês, é PR, né? PR. Mas, né, tem que ter uma Relações Públicas muito forte, se você quiser uma Relações Públicas pra sua empresa, arrasta pra cima, não, mentira, não tem, não tem, não tem nenhuma propaganda. Você vai... Apareceu o briefing, né? Apareceu o briefado essa minha fala. Você vai ensinar em cinco aulas... É, tem apenas cinco aulas, eu vou te ensinar como ter um Relações Públicas forte na sua empresa, né? Não, mas não tem isso. Inclusive, empresas de relações, ó, tá vendo? As agências aí que quiser anunciar, tá vendo? Como a gente consegue misturar o nosso conteúdo com a publicidade, né? Então, realmente, tem que ter contato com a gente nas redes sociais ou no nosso e-mail que tá ali na descrição do YouTube. Se for de coisa de sabão em pó, se for de qualquer coisa também, pode que a gente dá um jeito de linkar aqui no assunto. Ração pet pra pet, pode. Não tem problema. É, não, a gente dá um jeito de linkar o assunto, não tem problema. Exatamente, exatamente. Bom, piadas à parte, esse assunto do Jonathan Majors, ele precisa ser levado muito a sério, né? Porque ele não teve só aquela denúncia que deflagrou toda essa situação e que, inclusive, os portais de notícias falaram que no boletim de ocorrência a mulher, a parceira do ator, ela tava com lesões visíveis, né? Então, ela tava com lacerações atrás da orelha, tava com partes roxas no corpo. Então, é um negócio realmente muito grave. E aí apareceu outras pessoas também corroborando com essa denúncia dessa atual parceira dele, né? Então, é um assunto muito sério. E é bom que a Marvel, ela está considerando fazer isso. Eu não acho que foi um vazamento. Lógico, né, que a gente tá falando rumor, porque não foi confirmado pela Marvel. Mas é exatamente aquilo que você falou. A Marvel deu um jeitinho ali de vazar, entre aspas, essa informação pra ver a recepção do público, né? Pra ver o que o público acha, qual vai ser a opinião do público sobre esse assunto. E é importante também frisar que a Marvel, ela tá se importando de uma maneira diferente com esse tema, né? Com essa situação, do que a DC, por exemplo, né? Olha aí, mais uma vez a gente comparando a Marvel com a DC. Mas a DC, no caso do menino Miller, do Ezra Miller, né? Ezra Miller? Isso, é Ezra Miller. É como o Fundo com o Ezra Bridger, né? Tem dois Ezra, aí cada um é outro. Você foi no certo, foi no certo. Eu fui no certo, eles estão. E a DC, ela trabalhou de uma forma diferente com o menino Miller, com o garoto, o homem Miller, né? O garoto é foda, né? É, o garoto de 30 e 40 anos, né? É, exato, o garoto é foda. Então, e agora a Marvel, ela tá indo por um outro lado pra lidar com essa situação, né? Então, eu acho que é bem possível a Marvel tomar uma atitude, seja ela trocando o ator, seja ela dispensando o personagem. Eu acho difícil dispensar o personagem, porque muita coisa já tá pendurada nele, né? Então, Loki, essa próxima grande fase dos Vingadores, né? De ele ser o inimigo. Então, eu acho mais, menos doloroso você substituir o ator, né? Ter uma reescalação aí no elenco. Eu acho até menos doloroso, assim. As pessoas vão, não vão entender o porquê de ter trocado o ator e aí vão procurar o porquê e aí vão ver que o ator, ele se envolveu nessas polêmicas, né? Então, pra você ver como a Marvel é tão presente na massa que nem todo mundo vai saber o porquê de cara da troca do ator, né? Então, tipo, isso tem a ver também com o RP do ator, né? Tipo, vai expor o ator nessa situação. Então, é uma crise doida, assim, né, cara? É uma crise gigantesca, assim, que eles vão ter que lidar. Eles têm dinheiro e recurso pra lidar com isso. Mas eu acho que a Marvel, ela precisa tomar uma decisão. Eu acredito que ela vai tomar uma decisão sobre isso. Eu acredito que ela vai tomar uma decisão sobre isso.